O semestre começou com grandes mudanças para o curso de odontologia. Após 50 anos de atividade no centro da cidade, passou a ocupar novas instalações no campo sede da UFSM no dia 18 de março. O prédio, que demorou cinco anos para ser finalizado, tem três andares e fica nos fundos do Centro de Ciências da Saúde. Aqui serão ministradas as aulas teóricas e práticas do departamento para 329 alunos. A receptividade que nós tivemos com relação aos docentes e os técnicos administrativos é excelente. E com relação aos alunos, aqueles alunos que nós estamos recebendo até o presente momento, a maioria já está em aula, mas algumas aulas não iniciaram totalmente, é excelente também porque eles estão notando que estão em um ambiente novo, um ambiente totalmente integrado e, o que eu posso dizer que eu soube até o presente momento, é uma alegria total. Olha, nós tínhamos uma expectativa, mas superou. Está muito assim, o prédio está 10, as clínicas maravilhosas, equipamentos de primeira. Tudo muito bom. Os alunos chegam e ficam maravilhados com todo esse novo curso do Odonto para eles. Eles estavam querendo há muito tempo. Renan, acadêmico do sexto semestre, avalia a mudança como essencial para o atendimento à comunidade e para a qualidade do curso. Vai aumentar bastante a nossa capacidade de atender o público, porque lá na antiga reitoria, claro, tinham ótimos profissionais, os alunos também eram bem qualificados, mas mesmo assim a estrutura era bem fechada, que era o que tirava nota do curso na avaliação do MEC, inclusive. E agora com essa nova estrutura, vai mudar, né? No total, a universidade investiu quase 11 milhões de reais no novo prédio e 2 milhões de reais em novos equipamentos. Dentre eles, o equipo odontológico completo, que consiste em cadeiras e motores, e novos computadores para as salas de aula. Para as disciplinas práticas e atendimento à comunidade, cabe ao estudante trazer alguns equipamentos próprios. A gente tem que fazer tudo o que a gente usa no paciente. A gente usa aqui só a parte física mesmo, a cadeira, as instalações de ar, né? Que o nosso equipamento funciona com ar comprimido para gerar os motores, mas todas as curetas, os espelhos, as pinças, a gente tem que trazer. É claro, a gente tem a esterilização ali, a gente lava o nosso equipo, manda esterilizar, aí pega de volta e atende o paciente com equipamentos estéreis. Além das atividades de ensino e pesquisa, as aulas práticas consistem no atendimento à comunidade. Esta é uma das salas onde vão acontecer os atendimentos tanto à comunidade quanto às aulas práticas. Cada uma destas salas foi pensada especialmente para sua finalidade e estas clínicas têm a capacidade de atender até 20 pessoas simultaneamente. Uma novidade para este ano é que além do atendimento tradicional, também acontecerá o atendimento de urgência, que é para casos de pacientes que estão com dor ou cortaram a boca, por exemplo. Nós estamos na fase final da implementação dessa urgência, porque ela visa atender problemas imediatos que ocorrem entre os diferentes pacientes, pacientes jovens e pacientes adultos, mesmo que possam ser atendidos rapidamente. O paciente não tem que entrar em uma fila de espera para que se possa concretizar um determinado trabalho. O plantão funcionará durante o período de expediente da odontologia, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até às 7 da noite. O curso ainda está em fase de mudança e adaptação para o novo espaço, mas as expectativas de todos são grandes. Eu acho que agora com essa nova estrutura, que dá para ver que é bem grande, vai melhorar bastante o curso, que já era com bastante renome, entre os cursos de odontologia, principalmente federais.